E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero explicar pra vocês aqui resumidamente o porquê que eu faço vídeos voltados pra Portugal Vou tentar explicar um pouquinho a história pra vocês aí bem resumido, só pra vocês ficarem me entendendo Só pra entender né? Deve ter muita gente que chega aqui no canal e deve ficar se perguntando Nossa, o que esse cara fala tanto de Portugal, cara? Então eu vou tentar explicar aqui pra vocês um pouco da história pra vocês ficarem entendendo aí Eu já fiz um vídeo desse bem parecido com esse vídeo aqui há mais ou menos, eu acho que quase dois anos atrás Porém em dois anos eu acho que entrou bastante gente nova aqui no canal E eu também tenho certeza que muitas daquela época também nem assistiram aquele vídeo Então eu tô meio que regravando esse vídeo, remasterizando aquele vídeo Agora sim, vamos lá Então pra gente começar toda a história aqui tem que ir lá pro começo Porque começar tem que ser... Há mais ou menos uns dois, três anos atrás, eu acho que até mais, eu não sou muito bom de data assim O meu canal era voltado pra react em geral Gravava bastante react de youtubers Cara, de todo tipo eu gravava aqui no canal E aí nessa época estourou aquela música Despacito Que todo youtuber gravou uma paródia Se você não gravou a paródia do Despacito, você não é um youtuber Ih, eu não gravei não Não, mas todo mundo tava gravando nessa época Então a galera começou a pedir muito pra mim reagir a algumas paródias Aí eu reagia a paródia do Resendível Da música Despacito E naquela época como eu tinha o cabelo loiro A galera falava que eu parecia bastante ele E aí até ele comentou no vídeo, cara Nossa, o vídeo pegou bastante views Bastante gente chegou nova no canal E aí nisso o... Nossa, eu tô me enrolando todo, velho E aí nisso o Circásio também gravou uma paródia do Despacito Acho que vocês lembram dessa paródia dele, né? E como muita gente pediu pra me ver a do Resendível Começou a chegar muita gente pediu pra me ver a do Circásio também Porque muitos inscritos do Resend Naquela época também eram do Circásio, né? Porque eles já gravaram muito junto E aí eu falei, ah, vou gravar a do Circásio também, né? Gravei também E aí, cara, pegou mais de 200 mil views esse react E chegou muitos portugueses Mas muitos, cara, no canal E aí foi nessa época que eu comecei a conhecer mais a comunidade do YouTube de Portugal Porque a galera começou a indicar mais canais de Portugal Que eu não conhecia como o Dark Frame, o Ant, o Window Eu não conhecia nenhum canal de Portugal nessa época, cara Nenhum Tô sendo sincero pra vocês Uns dois, três anos atrás Foi um pouco antes deles construírem E deles irem morar junto naquela casa de YouTubers, mais ou menos Então assim, nessa época eu não conhecia E aí foi quando eu comecei a conhecer mais graças a vocês Depois dessa paródia Só que eu ainda não tinha um conteúdo voltado pra Portugal ainda Eu gravava de vez em quando E continuava a gravar os reacts variados E aí com o tempo, cara, tudo vai mudando A gente vai meio que se transformando Meu canal existe já há sete anos, cara Sete anos Então assim, é muito difícil o conteúdo ser o mesmo desde o início Então ao longo desse tempo meu canal já gravou de tudo E agora nessa época eu tô gravando mais voltado pra Portugal, cara Porque é o que a galera mais pede E porque eu gosto muito de fazer Eu gosto muito Eu tô sendo sincero com vocês mesmo, tá? Eu poderia muito bem gravar qualquer outro tipo de coisa Naquela época onde eu gravava react variado Meu canal ele tava crescendo muito bem Eu acho que cresci em número de inscritos mais do que hoje Porém, cara, eu gosto mais de fazer o que eu faço hoje, sabe? Parece que eu tenho um público-alvo Que eu tenho um foco Naquela época parecia que eu gravava, sabe? React de tudo, sabe? Então assim, eu... Nossa, até babei aqui Então esse foi praticamente quase todo o motivo De eu hoje gravar vídeo pra Portugal Claro que nesse longo do tempo, né? Nesse longo... Ai meu Deus, eu já tô me enrolando todo, cara Mas ao longo desse tempo aí É claro que, cara Como eu fui conhecendo coisas novas Vocês foram me mostrando coisas novas Eu acabei pegando mais gosto E me apaixonando cada vez mais E claro, conhecendo muito mais Se você pegar eu de dois anos atrás Eu não conhecia praticamente nada sobre Portugal Como eu conheço hoje Eu ainda, mano, ainda conheço muito pouco Mas se me comparar comigo mesmo Há dois anos atrás Hoje eu conheço bastante coisa Graças a vocês aqui nos vídeos, cara Graças a esses vídeos que eu faço reagindo Por mais que a galera... Tem gente que chegar Acha que vai assistir um vídeo de eu analisando Se eu sou um expert em, sei lá Polícia ou exército Não São apenas o react de uma pessoa normal Pra dar a sua opinião de fora, sabe? É só pra você ver a opinião de uma pessoa de fora Uma pessoa normal de outro país Esse é o propósito dos vídeos E eu não entendo que às vezes chega gente e fala Ah, Tiz, por que você só faz vídeo de Portugal? Grava outra coisa Cara, você não vai chegar num canal de CSGO Onde o cara só grava vídeo de... Onde o cara só grava vídeo de CSGO E fala, cara, grava outro jogo Basicamente a história É ao longo desse tempo, é claro Que eu gravei o do Steel 2 E aí eu fui conhecendo Foi chegando mais gente E aí o canal virou o que virou hoje Deixa eu tomar um café Então é isso, cara Eu não sei como vai ser o canal daqui um mês Daqui dois meses Ou daqui um ano Pode ser que a gente mude Pode ser que... Cara, é tudo questão de tempo Como eu falei Meu canal tem sete anos E nunca foi o mesmo Porém hoje O meu conteúdo é voltar pro Portugal E é por esses motivos, tá? Eu sempre gostei de Portugal Eu sempre conheci desde pequeno Por causa da escola Mas foram essas coisas que aconteceram Que fizeram o meu canal Onde tá hoje Gravando esse tipo de conteúdo, tá bom? Então essa é a resumida história Claro que eu pulei bastante partes Mas só pra resumir pra vocês a história Pra vocês ficarem por dentro Do que que tá acontecendo Porque o meu canal Não é um canal brasileiro Onde eu faço vídeo de Portugal Meu canal é praticamente um canal português Porque só tem escrito português Eu que sou brasileiro Outra coisa também, galera Eu não faço esse tipo de conteúdo Copiando alguém, tá? Só pra deixar claro, tá? Eu gravo esse tipo de conteúdo Há mais de dois anos Ou dois anos, mais ou menos Então assim É difícil eu copiar alguém hoje em dia Sendo que eu já gravo há dois anos Não faz sentido Fora que eu também não concordo Com esse negócio de copiar Só porque o cara faz um conteúdo parecido Mas do jeito dele Eu não acho que é copiar, né? Mas só pra deixar claro aí pra vocês, tá bom? Então é essa a resumida história Espero que vocês tenham entendido Provavelmente vai ter comentários Em todos os próximos vídeos desse tipo Porque a galera não vai achar esse vídeo de novo Ah, mas daqui uns um ano, dois anos Eu gravo outro vídeo desse Aí vai ser a parte 3 Remasterizada 2.0 Nossa, vai ficar assim, cara Mas é isso então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenha deixado claro Se você tiver alguma dúvida, cara Comenta aí que eu vou tentar responder vocês Aqui nesse vídeo Eu tô demorando um pouco pra postar vídeo Porque eu tô trabalhando, cara Eu chego tipo 10h30, 11h em casa Então eu chego bem cansado No outro dia eu quero dormir um pouco mais E eu acabo não gravando Mas vou tentar manter aqui a frequência Pelo menos um ou dois vídeos por semana Pra não deixar o canal morrer, né? Porque também, né? Porra, 7 anos Eu não posso perder o canal agora Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal se for inscrito E se puder me segue no Instagram Tá na descrição Também tem como ser membro Se você tiver condição, cara Seja membro aí Que vai ajudar demais Até o próximo vídeo Tchau